Oi, gente. Nessa sexta-feira, infelizmente, o Brasil se despediu de seu príncipe, Dom Luís de Orleans Bragança. Ele estava internado em São Paulo há um mês com uma doença grave. Em comunicado, o secretariado da Casa Imperial do Brasil comunicou o seu falecimento. Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, ocorrido nesta sexta-feira, 15 de julho de 2022, na cidade de São Paulo, aos 84 anos. Com o falecimento de Dom Luís, que era super requisitado nos últimos tempos, já que muita gente sonhava com o retorno do Império Brasileiro, o Dom Bertrand, seu irmão de Orleans Bragança, é quem vai sucedê-lo como príncipe do Brasil. Claro que a gente fica triste com esse falecimento. Então manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Tchau, tchau!